Sou o deus pote do antigo Egito Venho do macro, estou no micro No meu ensino, trago a verdade à humanidade Entenderá o mito Sou o deus pote do antigo Egito Venho do macro, estou no micro No meu ensino, trago a verdade à humanidade Entenderá o mito Se quer saber como foi feito o universo A tun-ha, não tinha parceira para fazer o que o humano chama de sexo Com a tun-ha, se quer saber o que gerou a grande explosão que chama Big Bang A tun-ha fez cósmica asturnação para jorrar seu semen A tun-ha segurou seu falo Masturbou-se e criou o mato Dos seus semen nasceram dois filhos E cobraram, criaram o micro E o micro humano foi criado Para sentir a tun-ha orgástico Para sentir a tun-ha orgástico A tun-ha, não tinha parceira para fazer o que o humano chama de sexo Com a tun-ha, se quer saber o que gerou a grande explosão que chama Big Bang A tun-ha orgástico A tun-ha fez cósmica asturnação para jorrar seu semen A tun-ha segurou seu falo Masturbou-se e criou o mato Do seu semen nasceram dois filhos E cobraram, criaram o micro E o micro humano foi criado Para sentir a tun-ha orgástico O orgasmo é a tun-ha interno E o universo O orgasmo eterno Toda vida que existe, existirá Reino do semen De atun-ha Todo orgasmo Que você provar É uma chispa De atun-ha De atun-ha Toda vida que existe, existirá Reino do semen De atun-ha Todo orgasmo Que você provar É uma chispa De atun-ha Todo Force De atun-ha Toda vida que existe Você tem das